A cidade de Xancherê, no oeste catarinense, foi atingida na tarde desta segunda-feira por um tornado. Até o momento, a Defesa Civil contabiliza duas mortes. Estima-se 500 casas foram atingidas e mais de mil pessoas estejam desabrigadas. Até agora, a Defesa Civil de Santa Catarina já disponibilizou 630 colchões e 300 cestas básicas. O Ministério da Integração Nacional mobilizou 100 homens do Exército para ajudar na remoção dos escombros e na limpeza da cidade. Já o Ministério do Trabalho garantiu a liberação do fundo de garantia por tempo de serviço FGTS para as famílias atingidas.